O Jogo Vai começar o jogo com a saída do Santos que fica à esquerda do seu vídeo A bola começa a rolar, é uma transmissão ao vivo para você da ESPN Brasil Direto do estádio Olímpico na cidade de Roma Está aí o trabalho do Santos no campo de defesa Vai saindo o Narciso tentando o primeiro passe E aí a presença do homem para fazer o corte E a explicação para o fato de eu ter chamado o Paulo O Piero de Paulo, o árbitro Ceccarini Em dois locais diferentes aqui do Anuario Del Cártio O nome dele está trocado, né? Num é o Paulo Ceccarini, que na página 32, na página 34 está Piero, aí está certo Ah bom, mas acontece o seguinte É, já é a 8ª ou 9ª edição 10ª edição O Anuario Del Cártio Mundial, um belíssimo trabalho que existe na Itália Ele é muito difundido, só que também tem uma coisa Tem muitos erros, né? É um problema grave, né? E você vê que erram não só no estrangeiro, mas também Nos locais Nos locais também, na própria Itália Aí o domínio de bola ali pelo meio A tentativa do Totti, do lançamento Já subiu a bandeira, o impedimento O Del Vecchio que se mandava ali pelo comando do ataque O camisa 24 da Roma Essa é a primeira tentativa da Roma Numa pontada mais forte ali no ataque Aí você vai vendo a bela imagem do estádio Olímpico Você vê como atrás dos gols está completamente lotado Tentou fazer o domínio ali pelo meio outra vez O time do Santos com o Claudio Miro Houve a dividida com o de Francesco Já está reclamando ali o Claudio Miro Lateral para a Roma, lá pela direita Movimentação do Candelar Não dominou O time da Roma ali pelo meio Justo está dando um pé alto Perdeu demais o pé O Di Biagio Falta marcada para o Santos Di Biagio que foi uma das Boas revelações, digamos assim, da Itália Na Copa da França Mas acabou errando o pênalti Final Jutado pela Itália na decisão das quartas de final contra a equipe francesa Por isso a Itália foi desclassificada A França seguiu adiante Nós sabemos o final da história qual foi Tenta chegar de novo o Santos A tentativa era com o Jorginho Aldair E está ali com a carga de capitão do time Totti Tentando a ligação para o lado direito É uma boa bola em profundidade Vai chegando a Roma e o torcedor já se levanta na arquibancada A enfiada de bola para o Delvecchio Zete acaba defendendo e jogando para escanteio Uma belíssima arrancada da Roma em velocidade pelo lado direito O Gautieri fez o passe para o Delvecchio Repara, ele bate de primeira A bola explora ali no Zete e vai para fora Primeiro grande momento do jogo Escanteio para a Roma É a tentativa do Totti Pegou mal A bola já passou Por trás do gol apenas o tiro de meta Sabe que houve uma discussão O Milton a respeito de quem seria Capitão da Roma para essa temporada E acabou vencendo o Aldair Até com um argumento bastante sensável Ele é um dos jogadores mais antigos É hoje o jogador mais antigo da equipe É um jogador experiente E isso conta muito Nós já vimos em vários casos de times europeus E que o jogador mais antigo Dos jogadores mais experientes É também escolhido como capitão E agora foi dura a entrada Claudio Amiro chegou pegando duríssimo Agora o Totti Claudio Amiro parece que entrou meio nervoso no jogo Na primeira bola ele já estava reclamando Já estava discutindo com o juiz E agora ele deu uma entrada ali no Totti Que foi realmente duríssima Veja ali o Di Biagio já com aquela mãozinha tradicional italiana Mas o que está acontecendo? Ele perguntou para o juiz Uma falta ali pela meia direita Veja de novo Ó, entrou solando o Claudio Amiro Indo pegar o pé do Totti Uma entrada muito dura É, é daquela que se o jogador está com o pé um pouco mais em cima Quebra Veja aí a preocupação dos Jeffs Que está ali junto à trava esquerda O homem Está por ali o jogador de Camarões O Di Biagio é o que está do lado de lá E o Totti Pode sair já a primeira jogadinha ensaiada aí Vamos ver Deve sair a bola roladinha pelo Di Biagio O Totti vai dar aquela paradinha E o homem chega para bater Barreira do Santos fica Aliás, não tem barreira Tem dois jogadores só ali Jogadores da Roma Ameaçam Os Santistas vêm todos em direção à bola Eles continuam reclamando Agora sim A bola rolada Vem o homem E a bola para na barreira Outra vez o Totti Ela bateu ali O Narciso vai recuperar a bola O time da Roma E começar tudo outra vez Você confere aí Quatro minutos e meio Ao primeiro tempo ao vivo de Roma Outra vez a bola longa lá pela direita Vai para o Galtieri Consegue dominar Tocou de calcanhar Que bela jogada para o Totti Quando foi cruzar Houve o desarme E agora a vez do Santos Tentar tirar um pouco a bola ali de trás Para sair do sufoco Vai passando lá pelo lado esquerdo O Claudio Miro E a bola é desviada outra vez Em arremesso lateral Para o time do Santos Aldair Nascimento Santos Jogador que nasceu em 1965 Está na Roma desde julho de 90 Portanto já completou Oito anos de Itália jogando na Roma Para sair ali pela meia esquerda O Santos chegava O Claudio Miro Procurou espaço Tocou para trás Jorginho A virada de jogo Aristizabal tem o Anderson aberto A posição é legal Saiu o cruzamento Desvio do Aldair Escanteio para o time do Santos E pela primeira vez chegou Um pouco mais forte aqui no ataque Pelo lado direito Isso ambiente dá para ouvir Até o cachorro da polícia latindo Veja ali o Viola dentro da área Lúcio Marciso Claudio Miro Anderson vem para a batida A bola vem alta na área O desvio A bola passou Claudio Miro subiu Mas não conseguiu tocar legal na bola Aí a tentativa de sair da Roma Com o Tote ali pelo meio Outra falta O Santos está pegando muito duro nesse começo de jogo Dessa vez foi o Atirson Está dizendo A fim na bola Ele pegou o jogador de Roma Da Roma e de novo O Delvec O que você vê aí O atacante E para o Santos o jogo não começa tão amistoso assim Não Os jogadores Levando aí Realmente muito a sério A sério demais Olha a enfiada ali Bola pela direita Chegou Tote para o cruzamento A bola passa A frente do gol E aí o Anderson alivia Outra vez a posse de bola da Roma Aqui pelo lado esquerdo Está aí o Zete Vem o Dibiade O ameaçou bater Acabou perdendo a dívida Agora foi uma solada Chegou solando o jogador Romano ali pelo meio O Di Francesco Que tem a camisa número 11 Aqui no livro indireto Você está vendo o braço direito Do árbitro Piero Cecarini Apontando a posse de bola para o Santos Argel liga aqui na direita Com o Anderson Toca pelo meio com o Narciso Ele tenta o passe longo De novo com o Anderson Vai chegando bem o lateral Armou o cruzamento Olhou para a área Lá vem a bola Subiu para tirar de cabeça Lá pelo meio O Antônio Carlos Sai do jogo Narciso Toca para trás ali com o Claudio Miro Dividiu com a saúde danada De Francesco Ele mesmo insiste ali pelo meio Outra volta está marcada A entrada do Argel Quando ia tentando arrancar a Roma Você vê aí o Zeman O primeiro aqui do banco Com a mão no queixo O técnico da Roma De novo o Argel Deixou a perna ali Pegou de novo o Di Francesco Aí o homem Saiu o cruzamento Opa Quase se atrapalhou ali O zagueiro Jean Mas a bola ficou mesmo com o Zete Temos com 7 minutos e 50 segundos Toma a Roma O homem Toca para trás com o Aldair Ibiadio devolveu outra vez o Aldair Já vem se projetando ali para o ataque Tentando o passe longo para o Delveca A posição é legal Ele vai para dentro da área Espera alguém chegar Tocou E aí o cruzamento saiu muito ruim Além de Tchev O jogador russo Nem bateu direto no gol E nem cruzou Acabou pegando muito mal na bola Jogou a bola direto para fora Você vai rever aí o lance Ele pega mal com a perna esquerda Isso é o que ele tentaria o cruzamento Ele está sentindo ali o Toc Alguma coisa ali na altura do rosto Pelo lado direito Está dizendo que levou uma cotovelada Está contando ali para o Tchekarini Toc O jogador jovem Agora em setembro Vai conflitar 22 anos É uma das grandes revelações da Roma Surgiu bem na última temporada Está aí o Leão Elegante Leão Todo de preto O Tchekarini está chamando a atenção do Jorginho ali A impressão que como o catrão Que é do Santos e do Jorginho O Tchekarini deve ter dito alguma coisa para ele Tipo vamos jogar mistosamente esse jogo Está muito pesado o comecinho da partida Para um jogo Que até na opinião dos dois treinadores O Leão disse isso antes que o Santos embarcar E o Zeman disse isso ontem na Itália Que o amistoso não tinha grande importância Do ponto de vista de preparação da equipe O importante é o campeonato italiano Foi o que disse o Zeman Ele falou olha o resultado do jogo contra o Santos Não está me importando muito E o Leão disse mais ou menos a mesma coisa Quando o Santos embarcou Depois da vitória sobre o São Paulo no domingo Mas em campo parece que os jogadores Estão entendendo de outra forma Daí o Santos principalmente fugindo das suas características Que o Santos não é um time de bater De bater forte Olha o Anderson ali que fez um gol lá na Espanha Aliás foi um golaço hein Partiu o Anderson Tem a bola por cima da barreira Por cima da trave E vai direto para fora Esta é uma transmissão ao vivo Para você que é assinante da ESPN Brasil Para Roma e Santos Você que acompanha Nesta sexta-feira 9 e 10 da noite Vélez, Sarsfield e Tageres Campeonato argentino É mais uma exclusividade da ESPN Brasil Nesta sexta tem Vélez e Tageres Ao vivo Tem o toque de bola Subiu ali para fazer o corte O Aldair O homem completou Tote não alcança Bola tocada pelo Jean E aí o Jorginho Para tentar ligar o contra-ataque Lá pela esquerda É boa bola com o Lúcio Você confere os 10 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 Lúcio vai buscar o fundo Olha o cruzamento Antônio Carlos Mergulhou para tirar de cabeça Uma boa arrancada do Lúcio Lá pela esquerda E aí você vê o Antônio Carlos Que lá na Itália É chamado de Zago né Pelo menos no noticiário da imprensa Ele sempre aparece como Zago Que é o sobrenome Olha o cruzamento do Atirson O Aldair completou ali de cabeça pelo meio E aí a briga do Narciso com o Delvec A posse de bola é Santista Com mais um lateral Você vê aí os jogadores do Santos Contos ali no ponto de reservas De olho no jogo Lúcio Lá por tri vai marcar a falta A favor do Santos Já foram 5 amistosos Entre Santos e Roma 5 vitórias do Santos A Roma nunca passou pelo Santos Nunca sequer empatou Nesses 5 amistosos O Santos fez 17 gols Média superior a 3 gols E tomou 6 Aí o toque de bola do Jorginho Completa para devolver do lado de lá O Candelar Aí perdeu a bola o Santos A enfiada do Di Francesco A dividida Com o Gautieri leva a melhor agora O Argel A juiz que não houve nada Mandou seguir E aí você viu o Gautieri Dizendo para o Bandeira Você viu e não falou Outra falta Dessa vez o Candelar Chegou batendo do lado de lá E olha a encarada Que o Claudio Mil Deu nele O Di Biadio Que é meio xerifão ali do time Falou Sai daí E o Atilson Está caído lá do lado de fora Começa quente demais Muita pancada no jogo Para um jogo amistoso Veja como o Di Biadio Ficou bravo Veja aí Já são 8 faltas no jogo 5 da Roma 3 do Santos Com 12 minutos de partida E mais do que 8 faltas Faltas duras Faltas duras É verdade E agora Está cheio de nervosinho Pelo que a gente percebe Nesse jogo Vem o Claudio Miro O Jorginho conversando O Di Biadio Que é invocado também O Santos tenta se reorganizar Aqui pela direita Este é o zagueiro Jean Chutou ali a bola de encontro Ao peito do Totti Depois tentou proteger E conseguiu O lateral Agora são engraçados Esses amistosos Muitas vezes são esses Em que saem as confusões Em que você pensa Tudo é fé Tem alegria E os jogadores Começam a se estranhar E fica quente Vamos ver se Se esquenta pelo menos Também em termos De aplicação dos dois times Em termos táticos De bola Apenas não seja apenas amistoso Aí o Claudio Miro De novo buscando o Jorginho Pela meia esquerda E ali o toque de primeira Para o Lúcio Grande jogada Meteu no meio das pernas Abriu espaço E aí tentou o tiro Olha só A bola saiu em lateral Ele é olvorosa Primeira vez que Roma E Santos Estiveram frente a frente Foi no dia 1º de junho De 60 Troféu de Aloroso Aí no estádio Olímpico O Santos fez 3 a 2 Na equipe da Roma Toda vez que a bola Chega nesse cantinho A gente ouve os cachorros Latirem Mas que eles estão por ali Mais um lateral Que o homem Jogador de Camarões Vai bater aqui Pelo lado esquerdo A bola foi direto Para fora O lateral agora É da equipe Do Santos Você vê aí O Emerson Leão E a bela imagem Lá ao fundo Do estádio Olímpico Atrás dos dois gols Completamente lotados Da arquibancada Aí está o Aristizabal Neste sábado A partir das 3 da tarde Tem a Liga de Handball Feminino ao vivo Fito, Unicel e Mauá 3 da tarde ao vivo Aqui na Iaspian Brasil Logo depois Às 5 horas Tem a WNBA ao vivo Segundo jogo Da decisão Houston Comet E Phoenix Mercury WNBA Neste sábado 5 da tarde ao vivo Foi empurrado Pelo lado direito O Gautieri O último confronto Foi no dia 3 de março De 72 O Santos venceu A Roma por 2 a 0 Vai tentar se organizar De novo ali atrás O Santos Narciso e Claudio Miro Erra o passe O Claudio Miro Retoma Candelar Boa bola na direita Cruzamento do Gautieri Mas não tinha ninguém Na área Ficou fácil Para o goleiro Zetti Sair dominando a bola Anderson Joga curto ali com o Narciso E sai trabalhando O lateral do Santos Aí achando um bom espaço Joga pelo meio com o Viola De novo o Anderson Sai bem a tabelinha Abertura aqui na direita A posição é legal O toque do Aristizaba O Anderson recebeu Tentou o tiro direto Trabalhou bem o Santos O toque curto ali pelo meio E de repente o Anderson Apareceu ali como atacante De frente para o gol E tentou a finalização Mas ela passa Um pouquinho a direita Do gol Você está revendo aí E até agora Jogada mais bem elaborada Da equipe brasileira Aí a marca dos 15 minutos Primeiro tempo Zero Roma Zero Santos Ao vivo Mais uma falta ali pelo meio O homem recebe aqui na esquerda Vai se aproximando da área Opa Que beleza Ontem à noite O Cafu e o Antônio Carlos Foram até o hotel Onde está hospedado A delegação do Santos E o Homem participaram lá De um jantar Com a delegação Capu e Antônio Carlos Que inclusive foram Companheiros de muitos anos Do Zete Quando jogavam no São Paulo Futebol Clube Está aí a recuperação de bola Para o goleiro Fimente Despachou de primeira Anderson devolve Está ali o Antônio Carlos Tentou ligar o ataque Tocou mal Tocou de presente ali por dentro Para o Argel Marciso Recebe bem ali o Viola Bastante recuado Cercado ali pela marcação Quando tentou ligar lá Pelo lado esquerdo Com o Atilson Acabou jogando a bola para fora Neste domingo Tem campeonato brasileiro Ao vivo Você vai assistir Atlético Paranaense Juventude Olha a arrancada do Delvec O Deu Legal Bandeira Vai bater Zete Grande defesa Do goleiro do Santos De novo O Delvec Apareceu livre Dentro da área Parou a zaga do Santos O Bandeira mandou seguir E aí o Zete Com os pés Fez uma grande defesa Salvando o Santos De tomar o primeiro gol Até agora Jogada mais perigosa Também criada Pela equipe italiana O lançamento Foi preciso A jogada era normal Não havia impedimento Agora o Delvec Também demorou Para bater O Zete saiu bem Fechou Mas o Delvec Estava com o gol A sua frente aberto Demorou E desperdiçou Melhor a chance do seu time Você está vendo aí O Narciso Está caído Sentindo ali uma pancada Na mão O Narciso O Galeta está fazendo Seu jogo de número 201 No Santos Contra o Barcelona Ele completou 200 jogos Com a camisa Santista Narciso Do Santos É o sobrenome dele Ele nasceu em São Bernardo Do Campo No dia 23 de dezembro De 73 Ele que tem 1,84m de altura 78 quilos Ele está no Santos Desde junho de 94 Antes ele havia jogado Na Paraguaçuense Paraguaçuense Ele estava no Santos Desde junho de 94 Antes ele havia jogado Na Paraguaçuense E também esteve Na seleção brasileira No período de 95 E 96 Foi campeão do Peraolímpico da Argentina Medalha de bronze Na Olimpíada de Atlanta E lá vem o Santos Anderson Alcançou essa bola E acabou perdendo Uma boa chance Estamos com 17 minutos E 45 segundos Neste primeiro tempo Roma e Santos Vão empatando 0 a 0 Vai devolver a bola Para o jogo Goleiro Romano Subiu para tocar Ali por dentro Alenit Tchev Jean e Argel E aí a bola volta Para o goleiro Zete Vai reorganizar Ali o Santos A bola subiu Com o Antônio Carlos Levou a melhor O time da Roma O homem Pede ali pelo meio O Russo Alenit Tchev Ele prefere voltar A jogada até o Aldair Agora sim Tote A tabelinha Com o Di Francesco A bola boa Aqui no fundo O homem sai Para o cruzamento Quase Foi surpreendido Ali o Argel Deu uma patinada Era um bom cruzamento Pelo lado esquerdo Escorregou o zagueiro Do Santos E quase Quase chegou A equipe da Roma Daí o Leão Sempre muito agitado Ali no banco Vem para a batida Tote A bola vem para dentro Da área Zete Passava por trás Dele o Delvec A dividida do Jorginho Ali pelo meio Leva a melhor O time da Roma Alenit Tchev A abertura para o Tote Ele encara o Anderson Esperou a passagem Do homem Mas passou mal A bola E aí o Santos Vai ganhar a posse De bola Ali no seu campo De defesa Sai para o lado Esquerdo O Atirson Pega ali pelo meio Não conseguiu Dominar o Lúcio Vai recomeçar o jogo No campo de defesa A equipe romana Este é o Candelar Tem aqui na esquerda O Aldair Um pouco mais à frente O Antônio Carlos Ele preferiu rifar essa bola Anderson desviou de cabeça E a posse de bola Para a Roma Próximo sábado Tem a primeira grande decisão Na Itália A Supercopa da Itália Juventus e Lazio Se enfrentam O jogo vai ser em Turim Neste sábado Juventus e Lazio Decidem a Supercopa A Juventus campeã Da temporada Do campeonato italiano E a Lazio campeã Da Copa da Itália Olha a bola longa Chegando Totti Procurou alguém na área Não tem ninguém Tentou o cruzamento E vai conseguir Só o escanteio O problema é que Ninguém acompanhou De repente o Totti Saiu livre aqui Do lado esquerdo Não tinha ângulo Para finalizar E também não tinha quem Achar ali dentro Da área para o cruzamento Daí o Atilson E também o Anderson O Gautieri está por ali Sai o Totti Para a batida A bola vem fechadinha Zete Teve que dar um toquinho Porque ela ia direto Para dentro do gol É outro escanteio O próprio Totti Vem para a batida O que foi lá para dentro Daí Ele é marcado ali Pelo Narciso A bola de novo Fechada Zete deu um soco E a sobra do Jorginho A bola fica por ali ainda Totti insiste O homem Toca a bola por dentro De Francesco Bola com o Aldair Passou lá na direita O Candelar Aldair fez a finta Estica a perna O Atilson E aí pode ser um bom Contra-ataque para o Santos Domina o Jorginho Aristizaba Agora sim o Jorginho Vai chegando lá Do outro lado o Atilson O levantamento é para ele Agora o Lúcio Perna esquerda Vem cruzamento Bola para dentro Da área Chega para atirar o homem Está dividido ali Com o Jorginho Assistiu o Claudio Miro Dava melhor O jogador Gautieri Tenta puxar a Roma Lá pelo lado direito Chegou Narciso Esticou a perna Chegando a 21 minutos e 40 Se manda para o ataque O Antônio Carlos Conseguiu tocar com o Totti É boa jogada Foi falta Por trás Chegou tocando o Claudio Miro Por trás E vai sair o primeiro Cartão amarelo do jogo Para o Camisa 5 Claudio Miro Da equipe do Santos Quando ia passando O Totti De frente para a área Ele deu aquele chamado Trançapé por trás O primeiro cartão amarelo Do jogo Você vai rever aí Primeiro houve uma vida Já muito dura ali Do Jean A Roma levava vantagem E aí na sequência O Claudio Miro Vai dar um toquinho Olha lá Fazendo tropeçar o Totti E é um bom momento Nessa bola parada Eles estão mostrando O cartão para o Narciso Mas na verdade Foi o Claudio Miro Quem estava por trás Ali Era o Narciso Houve um erro No crédito da TV Você vê a preocupação Do Zetti O Totti está colocado Por ali Você tem aí O ângulo Divisão De quem está Atrás do gol Do Zetti Deve sair uma bola Por cobertura Para o Totti Zetti Bateu por cobertura Mas estava bem colocado O goleiro brasileiro Mas a Roma retoma Lá pela direita Vem para cima Com Gautieri Jorginho voltou Para marcar Candelar Saiu para o cruzamento Rasgou dentro da área Para fazer o corte E a zaga Com Gé Estamos com 23 minutos É o Narciso Fez a fita O árbitro vai marcar Na pauta do Ume Outra vez o jogo Está parado Fica caído outra vez O Narciso Ele continua sentindo Aquela mão direita De novo ele está Levando a mão Esquerda Para proteger O braço direito Está todo mundo nervoso Que coisa impressionante É rapaz Deve estar muito quente Ainda em Roma A previsão era de 24 graus Agora a noite Mas durante o dia A previsão era de 30 graus Em Roma hoje Ele levou uma bolada Aí não deu para ver A imagem estava fechada Se foi o jogador do Santos Se foi o Totti E acabou Jogando a bola Na cabeça do Narciso E a segunda vez Que ele é atendido E agora estão inclusive Passando uma faixa ali Você está vendo aqui Em primeiro plano O Paulo Sérgio Jogador brasileiro E tem o Cafu ali Cafu está ali no banco Não apareceu o nome dele Nos créditos iniciais Mas ele está sentadinho Ali no banco E aí você vê o Totti Que foi quem o caou O Narciso achou Que deu uma bolada nele O Narciso está Sendo tirado ali do campo Estão colocando uma faixa No braço dele Ali na mão direita E o Santos Devidido ali do Alente Cheve com o Anderson O lateral é do Santos Pelo lado direito Campo de ataque Zero a zero Roma e Santos ao vivo Aristizabal O homem deu um chute Para frente E aí a proteção da zaga Viam voltando os jogadores Do Santos ali pelo meio Mais uma vez o impedimento Subiu para tirar Vargel Claudio Amiro completa Assiste ali O Aldair Sobra de bola do Anderson Boa deixada do Claudio Amiro Para o Viola O Viola tocou no meio Bola muito longa Sai do gol Ali o Quimente Para devolver a bola Para o jogo Revecchio Proteção do Artirson Espera aí que chegamos A 25 minutos É o primeiro tempo De Roma e Santos Zero a zero E Viagio tentou O passe errou Viola tomou Contra-ataque é bom Para o Santos Que vai chegando Com cinco contra três Narciso vai passando No meio O levantamento Para a área Sai para fazer A defesa do goleiro O passe do Alistazaba Quase que o Narciso Conseguiu desviar De cabeça O erro ali Na saída de bola Da Roma No meio campo Um grande momento De contra-ataque Para o Santos Está aí o Alistazaba Tocando para trás Com o Anderson Chegou dividindo De Viagio Leva melhor Alistazaba Narciso Foi falta Outra vez O jogo parado A declaração do Zeman Ontem para os jornais italianos Foi Vamos jogar sem pretensão O que importa É a preparação Para a temporada Dizendo que não estava Muito preocupado Se perdesse Para o Santos Mas você vê que Quando a partida Começa Ainda mais Começa de uma forma Quente Os jogadores Acabam esquecendo Um pouquinho O espírito Amistoso E colocam mais empenho E faz com que o jogo Você vê que o Alistazaba Candelar O técnico Daí é um homem Concedeu Concedeu O Alistazaba O Alistazaba O Alistazaba vai pelo meio Do lado direito Explicando o Alistazaba E explicando como é que o Alistazaba O Alistazaba O Alistair O Alistair O Alistair Que até agora O Alistair O Alistair Volta com a bola E volta com a bola Cheíssima E fica no pé dele Aí começa a Roma Ali no seu campo De defesa Com o Antônio Carlos Vai trazendo a bola Vai se mandando Para o ataque E ninguém marca Lenitchev O senhor da Roma Canta E canta bonito Em Roma Estádio recebendo Um grande público Para assistir o Santos E Roma Opa Foi uma boa essa bola Tem cinco de viagem Amorteção no braço Segue o jogo Candelala pela direita Aí o Totti Passando para receber De calcanhar Devolveu É boa jogada Candelala Abriu o espaço Foi falta Agora foi o Lúcio O jogador francês Candelala Vinha trazendo Fez a finta E aí tomou Uma entrada dura Do Lúcio Camisa número sete Vansan Candelala Nasceu em 24 De outubro De 1973 Candelala Também está na Roma Desde o começo De 97 Chegou no dia 30 De janeiro De 97 Agora é a vez Do Santos Se preocupar Com a cobrança Da falta De novo Está ali o homem Agora vem também O Di Biadio Foi ele quem bateu O desvio Na barreira O Zete Fica reclamando Que alguém abriu A perna Na barreira E ela bateu E para a sorte Dele acabou Indo para fora Já que foram Seis escanteios Para a Roma Um só Para o Santos Até aqui Vem para a bola Sai o levantamento De novo Fechado O Zete E a falta Já marcada Ali na entrada Do Deu Vecchio Claro que o Zete Vai dar uma valorizada Mas houve um empurrão Do atacante Da Roma Você acompanha Logo mais As 8h30 da noite Campeonato Paulista De handball masculino É o segundo jogo Do playoff final Você vai assistir Metodista e Pinheiros Direto do ginásio Do Pinheiros De São Paulo A metodista Ganhou o primeiro jogo 21x20 Então o Pinheiros Precisa ganhar hoje Para provocar Uma terceira partida Na decisão E agora na repetição Você viu Milton Deu Vecchio Na hora que subiu Realmente Deixou o cotovelo Na cara do Zete Ou na nuca Termina Aristizabal Toca com o Jorginho Passa Anderson De novo Jorginho O passe não foi bem feito Aldair cortou Agora é a vez Da Roma Tentar sair com o Dibiádio Boa Abertura lá na direita Chega o Candelar 35 minutos 1x0 Santos Golaço do Anderson Totti Preferiu prender Ia passando ali Pela direita O Gautier Ele rola pelo meio O Dibiádio Se enroscou Adiantou demais A bola deu chance Para a chegada do Anderson Viola Toca para trás Com o Jorginho Viola bem recuado Buscando o jogo De novo com o Jorginho Insiste com o Viola Jorginho Olha esse Zabal A Belinha era boa Só que a devolução Do Aristizabal Foi muito forte O Jorginho Não tem esse pique Todo para correr Nela não Vamos caminhando Já para 36 minutos Do primeiro tempo Ao vivo E exclusivo Direto do Estádio Olímpico De Roma 1x0 O Santos Contra a tentativa Do passe longo O Jean fez o corte Cláudio Miro Narciso Tem o Lúcio Passando lá na esquerda E tem o Atirson também Está aí o Atirson Agora sim O Lúcio bem aberto Feita a pinta E já tomou a falta Candelado Final Diz que o Lúcio Se jogou Mas a falta Está marcada O árbitro Piero Ciccarini Já atuou Mais de 120 jogos Na Série A A estreia dele Na Série A Foi em 2 de janeiro De 89 Ele que atuou A final do Mundial Intercubes de 94 Quando o Real Madrid Ganhou do Boca Juniors 3x1 Ele é casado Tem dois filhos Ele atuou Nas eliminatórias Para as duas últimas copas Tanto na Copa de 94 Como na de 94 Ele trabalhou muito Nas duas eliminatórias E ele que tem atado Regularmente em jogos Nas Copas Europeias Todas Desde 92 Quando ele passou A ser árbitro internacional Narciso Bom toque para o Lúcio Lá pela esquerda O Atirson Vai abrindo na ponta Recebe o Atirson Carando ali o Candelar Buscou o fundo Tentou o cruzamento Esticou a perna Antônio Carlos Fica meio confuso ali O time romano Para sair para o jogo O Atieri Voltou essa bola Para dentro da área O Candelar Fica pressionado Se enroscou O Atirson tomou dele Vem o Viola Que lambança Olha o Viola Arrumado inteiro O time da Roma Ali atrás Deu certo a tabela O Viola vai para o fundo Parou o time da Roma Vem cruzamento Olha o Jorginho Para fora Mas que coisa impressionante Só faltou alguém da Roma Pegar a bola E chutar para dentro O gol O resto eles fizeram tudo Olha tanto que você vê Que a torcida Que a torcida que até agora Estava cantando Aplaudindo Mostra ao seu lado O crítico Vai para os jogadores Do seu time Porque os romanos Realmente não souberam O que fazer com a bola Deram três vezes A chance de o Santos Fazer o gol E o Jorginho Conseguiu Desperdiçar a oportunidade Mas olha Parecia a cena De filme dos trapalhões Que coisa impressionante Vai sair trabalhando Lá pela esquerda O time do Santos A Tirson Vem buscar o Lúcio Tentou tocar E tocou errado Em cima ali Do Antônio Carlos Que puxa o contra-atoque Além de Chega Antônio Carlos Foi para frente Como ele fazia Nos bons tempos De São Paulo e de Palmeiras Veio ali pela frente O Tote Outra vez Desperdiçou a jogada De ataque Chegamos a trinta e oito e meio Claudio Miro Mal feito Passa a recuperação Do Aldair Aí o Tote Bola por trás da zaga Tentando ali O Delvec Chega primeiro Que ele O zagueirão Jean A dividida Recupera o homem Alenic Cheve Jogou com o Di Francesco Colacuta O Tote Tenta recuperar Mas vai dizer Que houve um toque De mão ali No Anderson Por isso O jogo está Mais uma vez Parado Se acompanha Nesta sexta Nove e dez da noite Campeonato Argentino Ao vivo Foi para o chão Ali dentro Dário Galtiero Estou reclamando Um pênalti Virou para a cara dele Falou Vamos jogar Joga o jogo Sobe lá atrás Antônio Carlos De lateral Para o Santos Nesta sexta-feira IASP no Brasil Vola mostra Vélez, Sarsfield E Tageres Direto da Argentina Nove e dez da noite É o Campeonato Argentino Ao vivo e exclusivo Ao vivo e exclusivo Aqui na IASP no Brasil Você vê lá o Leão Continua preocupado Com a sua marcação Sempre que ele levanta Do banco Ele está falando Ou com o Narciso Ou com o Claudio Viro Ou com o dos zagueiros Ele está sempre se dirigindo Ao pessoal da defesa O Tote reclama também Toda vez que ele aparece Ele está reclamando de alguém O Narciso É a terceira vez que é atingido É o que está apanhando mais Olha a virada de jogo do Narciso Tem que voltar lá atrás Para buscar a bola O time do Santos Que tenta sair Jorginho Lançamento longo Também muito longo Apenas um tiro de meta Para a equipe da Roma Estádio Olímpico de Roma Que foi construído em 1953 Foi todo reformado Para a Copa de 90 Que foi na Itália O homem de cabeça Outra vez o Argel O homem Ele meio esquisita Mas leva melhor O time da Roma O homem tenta a tabelinha O Torte recebe de volta Trabalho no meio do Di Francesco Torte Que boa Bola lá na direita Vai chegar o Gautieri Armou o cruzamento Bola para dentro Dá-lhe a bola direto Aqui para o outro lado Onde não tem absolutamente Ninguém na Roma E aí as vaias O torcedor da Roma Já não está gostando Mostrando já Com menos de 45 minutos A sua impaciência Até com razão Você vê que em alguns momentos A equipe romana Trabalha Vem a bola Até a intermediária do Santos Daí para frente Não sabe o que fazer Ou então tenta Alguns lançamentos longos Para o Delvec E o Delvec Quando está livre da marcação Também não sabe o que fazer Já estamos com 41 minutos E agora o Di Biagio pegou E pegou forte Para cima do Jorginho Di Biagio tem uma espécie De licença para bater Ele já tomou um cartão amarelo Agora o Juiz põe a mão No ombro dele E disse que desse jeito Vai ser obrigado a expulsar Luiz Di Biagio Que nasceu em 8 de junho De 71 Ele está na Roma Desde 96 Ele é romano Ele é romano Ele veio do Foggia O Foggia quando era o Zeman que dirigia E começou a carreira Do Di Biagio na Lazio Execui só no inimigo Aí a boa presença Do Galtieri na primeira Na segunda também Ele leva a melhor Tem ali o Di Biagio ao seu lado Toca para trás E feita a bola Candelar Foi falta O Rão ali Pelo lado esquerdo Do Argel Aliás era o Jean Falta em cima ali do De Delvec Aí o Antônio Carlos Está de Galtieri Tira em cima dele Foi falta Ele dá aquele toquinho Pé de apoio ali Do Galtieri Outra vez o jogo Está parado Nós estamos com 42 minutos e meio Olha o Santos Para sair de novo No contra-ataque Narciso Está perdendo a bola Aldair Bom toque no meio Toque de primeira Para o Alenity Cheve Chegou rasgando Por baixo Na marcação O Jean Claudio Miro Aristizabal E aí o Jorginho Outra vez o Aristizabal Está evitando bem A marcação ali pelo meio Rola do outro lado Com a Tirson Lúcio troca bolas ali Com o Narciso Recebe o Lúcio É o Viola Fez a finta O Lúcio ia abrindo Para o lado esquerdo O Viola passou No meio de dois Ele recebe os aplausos Da torcida Uma bela jogar Se ele alcança Lá na frente Ele ia ser um golaço Anderson Jorginho Aí o Viola Sem marcação Puxou para a perna esquerda Vem o tiro Houve o desvio A bola vai para fora Canteio para o time do Santos Aqui pela direita Você está revendo aí o lance Ele passou no meio Dos dois brasileiros Olha que salto bonito O Antônio Carlos De Waldair É que ele não teve Equilíbrio depois Para alcançar a bola Ele passou no meio Dos dois zagueiros Brasileiros da Roma Vem o Anderson Sem muita pressa Nós já vamos nos aproximando Da marca de 44 minutos Se acompanha ao vivo Um para o Santos Zero para a Roma Aí o Viola Sempre Marcado ali Pelo Antônio Carlos E a frente dele O Di Biagio Partiu o Anderson Bola alta Segunda trave Subiu Tocando o Antônio Carlos Ela foi para trás O Juiz vai marcar Uma falta ali dentro da área Um empurrão E parece que fica sentindo Lá o Antônio Carlos Na dividida Com o Argel Cabeça dura ali Devolve o goleiro Que mente Aldair Matou o Boneto Finalzinho de primeiro tempo Um a zero O Santos Gol de Anderson Cobrando falta O homem Se atrapalhou Foi para cima dele O Aristizaba O Juiz marca a falta Toca ali pelo meio Aterrado de novo Do Di Francesco Ia partindo no contra-ataque O Santos E aí chegou Rasgando o Di Biagio Um dia se mandando Para o ataque O Claudio Mirio Que agora Foi a vez de apanhar Agora ele foi Foi caça Ele que tem sido caçador Até agora Foi caça Tomou a pancada Na entrada do Di Biagio E também ficou dizendo Que não fez a falta Diz que foi na bola Já ultrapassamos A marca de 45 minutos Agora 45 e meio Finalzinho do primeiro tempo Você está revendo aí o lance O negócio Ele até tocou a bola Mas é aquela chamada Entrada imprudente Quando o jogador Chega aplicando Uma força muito superior A que precisaria Para fazer o mesmo desvio Olha o Anderson Meteu a bola para dentro Da área Passou pelo Antônio Carlos Olha o Atir Só meteu de novo Para a área O desvio Para fora Na chegada do Lúcio Quase Quase o segundo Gol do Santos De novo Falhou a zaga da Roma Primeiro foi o Antônio Carlos Na primeira bola Depois no segundo Cruzamento O Lúcio chegou desviando E quase fez o gol É que a bola bateu Ainda na perna Do jogador da Roma E saiu pela linha de fundo Saiu o Lúcio Vem para a batida Anderson Santos pressionando Neste finalzinho De primeiro tempo 46 e 20 E o cruzamento Alto Desvio Rasga o zagueiro Em cima da linha Era o Delvecchio O atacante Que estava lá Fazendo as vezes De zagueiro Você vê o Argel Se lamentando Porque ele cabeceou A bola no chão E quase pintou O segundo gol Do Santos Delvecchio Salvou em cima Da linha Vem de novo Anderson Outra vez a bola alta Segunda trave Passou por fora Ela fez a curva Por trás do gol É apenas tiro De meta E o Santos Poderia até ter feito Mais gols Então Está perdendo Por 1 a 0 Nessa altura Até lucro Para a Roma Por outro ângulo A cabeçada Do Argel E foi realmente O Delvecchio Atacante Quem salvou Santos teve essa chance No lance anterior Com o Lúcio E uma outra Incrível Com o Jorginho Três oportunidades Para marcar Depois De ter feito 1 a 0 E aí está A reação Do torcedor romano Jogadores romanos Já usando Realmente O número Que devem Usar Nas competições Nacionais Copa Itália E campeonato italiano E também Na disputa Da Copa UEFA Para a qual A equipe romana Conseguiu Classificar-se Nós vamos Para o segundo tempo Tivemos 19 minutos De interval Sem pressa Só agora Está voltando O Santos A Roma já estava Pronto para iniciar O Santos Só está entrando Em campo agora O Aristizabal Está voltando Também o Jorginho O Lúcio Está por ali Vamos ver Se o Santos Também vai trazer Muitas alterações Já que a Roma Veio com pelo menos 4 né Que nós já identificamos Aí Embora a TV Italiana Não tenha Dado os créditos Comite Número 16 Paulo Sérgio Número 7 Bartelt Número 9 Tomaz Número 17 Ali o Aristizabal Carinhosamente Com a Ticari Vem ser velhos amigos Nós já vamos Para 20 minutos Para 20 minutos De intervalo Também o Petruzzi Mais uma alteração Aí na Roma Petruzzi Número 13 Bom já são 5 Até agora Só o de Biagio Mesmo Que a gente Pôs identificar Que estava no primeiro tempo Começa o segundo tempo A bola está rolando Viola também Está por ali Pelo menos Por enquanto O Narciso Também está ali Não identificamos Nenhuma alteração No time do Santos O homem tentou Trazer a bola Ali com o Totti Totti e o homem Também continuaram Ameaçou Bater direto Para o gol Chegou rasgando Ali na cobertura O Atirson Consegue tirar Lá de trás O Claudio Miro Bola longa Para o ataque A corrida ali Do Viola Proteção do Petruzzi Saiu errado O goleiro O Valdaíro Corrigiu Obrigado também O Jorginho Mas o Valdaíro Leva Com categoria E aplaudido Pelo estádio olímpico Ibiade Outra vez O Valdaíro Desvio ali Do Narciso Lá pelo lado Esqueiro A presença Do homem Vendo ali Por dentro Com o Totti Tempo Bala longa A cobertura Precisa ali Do Jean Ela não saiu Mas ele caiu Lá para trás Ele caiu Por cima Da placa Lá o Jean Olha a chegada Da Roma Trabalho do Bartelt Deixou a bola Para o Totti Tentou puxar Para a perna direita Tocou para trás Olha o tiro Do homem Repate a tiros Dentro da área Candelar Aí o levantamento Lá para dentro Da área A posição é legal A zaga do Santos Parou Mas saiu Essa bola Quando o Totti Dominou a segunda vez Ela já havia saído Claramente O Antônio Carlos Foi substituído O Antônio Carlos Não voltou Para o segundo tempo Certamente cedendo lugar Ao Petruzzi A mesa número 13 O Delvecchio Também não voltou Candelar está em campo O Aldair está em campo O homem também está Infelizmente a TV italiana Não acreditou Em intervalo Os jogadores que saíram Aí o toque de bola Para o lado esquerdo O homem Tomasse mais a frente Muito marcado ali O Bartelt Presença do Jean Todo toque de bola Para fora Ativa ali pelo meio O Di Biagio O Di Biagio Presença do Argel Estou saindo jogando O Anderson Acabou Retendo ali Para a marcação A gente Tira outra vez A equipe Romana Levantamento ali Para o meio Fez o corte Olha a sobra aí Do Paulo Sérgio Do Paulo Sérgio Puxou para a perna esquerda Pode tentar O tiro Vem a batida Bateu na zaga Olha a sobra O cruzamento Do Tomite Houve o desvio Da zaga Boa jogada Do Paulo Sérgio Ali na entrada Da área O Homem Di Biagio Bola muito dividida Deu certo ainda Tomite Faz o lançamento Lá para a esquerda Está aí o Paulo Sérgio Perna direita Sai o cruzamento Para a área Subiu Desviu a zaga Olha a sobra Do Tomase Furou De maneira Espetacular Mas o Paulo Sérgio Pegou duas vezes Na bola Ele fez duas Boas jogadas Está aí o Lúcio Tentando arrancar Para o contra-ataque Com o Santos Tocou pelo meio Ela não chegou ali Mas ele precisava Boa presença Do Aldair Olha o Paulo Sérgio De novo Arrancou pelo meio Quando fez o passe Chegou na cobertura Jean Narciso Copou lá pela direita Com o Jorginho Aí o Biola Meio para buscar o jogo O Santos voltou Com o mesmo time Faz o corte ali A zaga Aí a recuperação Do Tomase Foi falta Ficou vantagem Mas como a Roma Não desfrutou Da vantagem ali Com o Petruz O árbitro acabou Marcando a falta Aí o Zeman Sempre com o seu olhar Preocupado Zeman Que é da República Tcheca Nasceu em 12 de maio De 47 Deportando 51 anos de idade O homem Entra de novo no meio Boa antecipação da zaga O Santos tenta sair No contra-ataque Com o Jorginho Biola Liga aqui para a esquerda Com o Lúcio De novo toque Para o Atirson Outra vez a cobertura Bem feita ali Para o miolo da zaga Com o Candelar Olha Milton Então mais ou menos Se pode dizer o seguinte Que as substituições Os Petruzzi no lugar Do Antônio Carlos Tomasi no lugar Do Gautieri Tomic no lugar Do Aline Cheve Paulo Sérgio No lugar do Di Francesco O Bartel No lugar do Delveg Continuaram Continuam em campo Quimente Candelar Aldair O Home De Biag E Totti Foram 5 alterações Da Roma no intervalo Só o Santos Não fez nenhuma Voltou com o mesmo time Está aí o Aldair Dominou bonito ali pelo meio Tentou a enfiada de bola Paulo Sérgio Tentou uma passadinha Ali de calcanhar E na sequência Acabou fazendo uma falta Sobre o Claudio Mino Estamos ultrapassando A marca de 5 minutos Estamos no segundo tempo 1x0 o Santos Que arranca com o Viola Boa jogada Lúcio vai pela esquerda É boa a bola Bateu Cruzado Para o desvio Gol Do Santos Aristizabal Camisa número 11 Na arrancada Fulminante do Santos Pelo lado esquerdo Viola foi prendendo Até atrair toda a marcação Botou o Lúcio livre E o Lúcio foi muito esperto Podia até ter tentado Tiro para o Du Preferiu o cruzamento Na medida Milimétrico Para Aristizabal Que fechava do outro lado 5 minutos de jogo Santos amplia Santos 2 Roma 0 Antero A equipe romana A equipe romana Que fez as substituições Por atacado Nesses 5 minutos Até mais perdida Do que Como terminou A primeira fase E o Santos Na primeira arrancada Uma bela jogada Do seu ataque O Lúcio Realmente colocou A bola na cabeça Do Aristizabal Que teve trabalho só De desviar para o gol 2x0 O Santos vai mantendo Então quer dizer Foram já 5 vitórias Vai conseguindo Aí pelo menos por enquanto Sua sexta vitória Na história de confrontos Com o Santos Vitor Hugo Aristizabal Poçada Que é colombiano De Medellín Ele que tem 1,75m De altura Olha a chegada Do Tote Meteu para fora Opa Agora quem errou Foi o Santos Na saída de bola E o Tote Ficou de frente Para o Zete Bateu forte Mas acabou errando O alvo Você está conferindo Aí de novo Olha onde passa Essa bola Quase Quase a Roma Diminui com o Tote E ele entrou bem Você vê que bateu Até com efeito Sem chance alguma Para o Zete A bola passou perto O Vitor Hugo Que como é o Vitor Hugo Aristizabal Que começou a sua carreira No Nacional de Medellín Jogou lá De 90 a 96 Esteve no Valência Da Espanha em 94 São Paulo 96 a 98 E agora está Na equipe do Santos Emprestado até Junho de 99 Lateral para o Santos Lá pelo lado direito O campo de defesa Sete minutos e meio 2 a 0 Santos Aí a movimentação Do Anderson Jorginho Lá na direita O Aristizabal Volta pelo meio Com o Narciso Na frente não tinha Ninguém O Santos Mas também não tinha Ninguém da Roma Teve que sair O goleiro que mente Para fazer a defesa Olha o Narciso Anderson Foi falta Foi empurrado ali Pelo Tote Mais uma vez parado Tote vai lá Levanta o Narciso Que é jogo A Roma Perde o jogo Por 2 a 0 Este domingo 4 da tarde Atlético Paranaense Juventude Campeonato Brasileiro Direto de Curitiba Daí o Aldair Tocou ali com o Tomic Fala mais a esquerda Tote Tentou a tabelinha Jorginho Vinha pelo meio Fez o corte Narciso Outra vez com Jorginho Boa Finta no Aldair Limpou o lance Tentava ali com o Aristizabal A presença do Petruzzi Para fazer o corte Este é o goleiro que mente 8 minutos e meio Despachou lá para o ataque Bartel não dominou E na sequência Acabou fazendo uma falta Ali em cima do Claudio Miro Que é isso que você vê No detalhe O jogo perigoso Marcou o árbitro ali Você viu o braço Erguido Indicando o tiro livre Indireto Argel bate rápido Subiu para cortar o homem Está aí o banco do Santos Ele é um pouco mais calmo Já com 2 a 0 no placar Tentar uma bola do Tomic E houve a falta Quando ele foi bater Tomou um toque por trás Ali do Aristizabal A Roma bate rápido Mas bate mal A bola não chega no Tomazzi Torcedor da Roma Tenta empurrar o seu time Está aí o Viola Jorginho De primeira posição É legal a Tirson Aristizabal chega livre Do outro lado Para ele Vem o goleiro Foi pintado Olha o golaço Gol 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 Do Santos Ariste Zabal Um golaço do Santos Na roubada de bola De novo pelo meio Toque para o Atirson A posição era legal Ele penetrou e viu bem A chegada do Aristizabal Que dividiu com o goleiro E aí ficou com o gol aberto Aos 9 minutos Olha a goleada pintando Santos 3 Roma 0 Antero E mais um belíssimo gol Outra vez jogada Pelo lado esquerdo Do ataque do Santos Não havia impedimento A defesa romana Parou A toa Entrou bem Agora o Aristizabal Mais uma vez Passou pelo goleiro Tirou A tentativa Do Quimente De fazer A defesa Faz 3 a 0 E olha A jogada se originou No momento em que havia Um amontoado De jogadores romanos No meio do campo Sem saber o que fazer Com a bola E o Santos agora bem Se vê tocando a bola Com a sua equipe titular Daqui a pouco vem mais gol Aí o Narciso exagerou na dose E meteu a bola para fora 3 a 0 O Santos Vai triturando a Roma Em pleno estádio olímpico Tomit A abertura para o lado esquerdo Com o homem Volta a jogada Para o Aldair Boa bola para o Di Biagio Chega pelo meio A virada de jogo É boa para o Tomazzi Vai chegar para o cruzamento Sai a bola para a área Mas ao desvinho Na perna do Lúcio Escanteio Escanteio para a equipe da Roma Aqui pelo lado direito E aí nós estamos vendo O Adiel O garoto Camisa número 18 Que já já vai pintar No time do Santos Agora com 3 a 0 É claro que o Leão Vai começar a mexer no time Olha a bola na área Chegou para cortar o Claudio Miro Chega Petruzzi Olha o contra-ataque De novo do Santos Lúcio partiu aqui pela esquerda Esticou a perna Por baixo O jogador da Roma Tomazzi Di Biagio Comite Boa bola Lá na esquerda A penetração do Totti Paulo Sérgio Está na área Vem o cruzamento Paulo Sérgio Pegou mal na bola No cabeceio Jogou para fora Agora é mais ou menos Aquilo que o Antaro falou A impressão que dá Que ele tirou 5 Botou 5 E não disse para ninguém O que ia fazer dentro do campo Está todo mundo embolado É não Ele pegou Chamou aquele 5 Vocês agora descansam Vocês agora entram E aí E aí Entram e tentam Tirar a desvantagem Olha a chegada da Roma Pelo meio Boa jogada Bateu Gol Da Roma Bartelt Camisa número 9 A chegada pelo meio Tiro forte Você está revendo O jogador argentino Domina Faz a pinta Para cima do Jean E solta a bomba De perna direita Na marca de 12 minutos A Roma diminui Bartelt 3 para o Santos 1 para a Roma Antero Agora sim Agora soube fazer com a bola O argentino Bartelt Recebeu na falha Da defesa do Santos O Anderson olhou Não quis entrar na dividida Também os zagueiros santistas Não foram duros Em cima do argentino E ele bateu muito bem Sem chance para o Zete Faz 3 a 1 Agora pelo menos Pode ser que a partida Volte a esquentar Se a Roma acreditar Na possibilidade De chegar a um empate Mas o Santos também Entrou o Adiel Número 18 Saiu o Aristizaba O camisa número 11 Aí o Lúcio Fazendo a jogada Pela direita Grande jogada Acabou tocando Ali em cima Da marcação do Petruzzi Gustavo Javier Bartelt Está impedido Está impedido o Jorginho Não está valendo mais nada Gustavo Javier Bartelt É jogador argentino Nasceu em 2 de setembro de 74 Acaba de chegar a Roma Começa bem Fazendo um gol Veja que a finta foi bonita Ele tirou bem O Jean da jogada O Zete ainda chegou a tocar na bola Mas ela foi lá para o canto esquerdo E a Roma Aquelas Martel Rasgando A Zaga Santista Para a corrida do Adiel Aqui pela esquerda Proteção ali do Candelar Agora o Leão troca Foi o Lúcio Que jogava aqui pela esquerda Para jogar lá do lado direito Com isso Com a entrada do Adiel E agora também Claro Ele vai testando Um jogador jovem Um jogador que tem de ganhar Ainda mais experiência O Aristizalva já cumpriu O seu papel Com os dois gols O Adiel pode manter A velocidade Nos contra-ataques do Santos Vem a Roma Aí o Bartelt Grande finta do Matirson Tentou chegar ali pela direita A cobertura do Argel Mas o Bartelt Vai caindo aí Nas graças da torcida Fez o golzinho dele Já criou um bom momento Aí o zagueiro Sandro Camisa número 13 Para entrar no Santos Totti Tentou com o Paulo Sérgio Buscou o fundo Conseguiu o cruzamento Bandeirinha está dando o que? Saída de bola? A bola não saiu, hein? Parece que ele marcou a falta Posta de bola para a Roma É realmente a falta Que está marcada ali Pertinho da linha de fundo Três para o Santos Um para a Roma Ao vivo Exclusivo Direto do Estádio Olímpico Totti Está na bola O Santos volta Para se defender Aí a bola alta Na área O desvio De cabeça Mas sem Acertar o Álvaro Viviádio Quem chegava ali pelo meio Só tiro de meta Para o Santos Aí o Sandro Pronto para entrar Com a camisa número 13 Vamos ver qual dos dois zagueiros O Leão vai tirar Para poupar nessa parte Final do jogo Nós estamos ultrapassando A marca de 15 minutos Ao vivo para você Com exclusividade No Estádio Olímpico Você que assiste Nesta sexta-feira 9 e 10 da noite Vélez Sárcio de Pagérez Campeonato argentino Com exclusividade Vai sair o Jean Para a entrada do Sandro Vamos ao número 13 É a segunda alteração No Santos A equipe da Roma No intervalo Trocou 5 jogadores Viu ali Para tocar pelo meio O Demir A bola espirrada Fica com o Adiel Atirson Vai partindo Para cima da marcação Deixa a jogada com o Adiel Outra vez o Atirson Conseguiu devolver Para o Adiel É boa jogada Ele vai tentar o fundo O Petruzzi saiu com ele Conseguiu chegar na bola O jogador da Roma Insiste por ali também O Tomazzi E aí o último toque Do Adilson A bola para fora Anderá Tomazzi E aí a falta em cima Do Bartelt Ele bateu rapidinho Foi esperto Jogou para a corrida Do Tomet Olha o Paulo Sérgio Penetrando Na cobertura Esticou a perna Por ali O Sandro Conseguiu fazer o corte A Roma parece que Depois que tomou O terceiro gol Parece que deu uma cordada No jogo É verdade Depois de levar O terceiro gol Depois de ter feito O seu também Agora está um pouco Mais ligada Mais animada A equipe da casa E com moral também O Bartelt Você vê que fez um gol Depois tentou dar Um toque de calcanhar Abriu os passos Pelo lado direito Agora está jogando Mais pelo lado esquerdo O jogador Que mostra a personalidade Teve também o mérito De fazer um gol já É uma falta Para a equipe da Roma Bater ali pelo lado esquerdo Está na bola O Totti Veja a confusão Dentro da área O Aldair veio Veio também o Di Biad O Totti levantou Bola alta na área Subiu para atirar De cabeça O Atirson Olha o Miro Pegou mal na bola O Candelar Também pegou pior ainda Só lateral Para a equipe Santista O Sandro O que está em campo É o Sandro Barbosa Carneiro da Cunha Nasceu em Recife No dia 17 de fevereiro De 73 É jogador de 25 anos 1,80m de altura Está no Santos Desde janeiro de 96 Ele que jogou No Esporte Recife De 91 a 95 Foi 3 vezes campeão Pernambucano pelo Esporte E está no Santos Desde 96 Abertura de jogo Aqui na direita Vai chegando o Candelar Carando ali A marcação do Adiel Para trás com o Paulo Sérgio Mais atrás ali O Petruzzi O toquinho do Bartelt A bola sobrou para o Tomit Cabe até o tiro Tentou puxar por dentro Agora rolou na área Esticou-se ali pelo meio O Sandro Bola aí Em direção ao Paulo Sérgio Viola Deixa curta a bola Ali pelo lado esquerdo Com o Jorginho Atirson Para inverter o lado do jogo Lúcio Boa passagem do Anderson Ele vai tentar o fundo Chegou travando a bola O homem Ia se mandando ali O Anderson Aliás eu ia dizer isso Que o Santos no segundo tempo Ele inverteu completamente Jogou bastante pela direita No primeiro tempo Estava jogando bastante Pela esquerda Agora no segundo tempo O Anderson quase não aparecia Nessa etapa final E de onde saíram Os dois gols do Santos Foram jogadas Pelo lado esquerdo E agora só que o Anderson Foi acionado E conseguiu cavar essa falta É um bom momento aí Na bola parada Para o Santos Anderson Veja aí o Viola Dentro da área Vai chegando também Ali o Atirson Marciso Que é grandalhão Vem a bola alta Na área O desvinho A bola passa É só tiro de meta Para a Roma O zagueiro Argel Quem chegava Para tocar de cabeça Devolve o goleiro Que mente Atirson briga ali Com o Paulo Sérgio Está por ali também O Claudio Miros Marca falta Em cima do jogador brasileiro Paulo Sérgio Silvestre Do nascimento Ele que nasceu Em 2 de junho De 69 Está na Roma Desde julho Do ano passado Até sua segunda temporada No futebol italiano Olha o Bartel Faz abertura Para a esquerda Tomit Cabe o tiro Vem a bomba Mas o argentino Vai bem O Bartelt Javier Bartelt Criando bons espaços Ali dessa vez Para a finalização Do Tomit Que você está vendo Vai entrar no jogo Alessandro Camisa número 17 É mais uma alteração Do técnico Emerson Leão Parece que saiu Lúcio Camisa número 7 Vai sair Ou seja Como nos bons tempos O Santos vai com Dois pontas abertas Agora vai O Alessandro E o Adiel Do outro lado Pois é Agora realmente É a tentativa De puxar o contra-ataque Já que o time Vence por 3 a 1 A Roma está animada A tendência A ir para cima Do Santos Com isso Vai sobrar espaço Então o Leão Quer ver Se consegue Tanto pela direita Como pela esquerda Puxar o contra-ataque Está aí o domínio Do Candelar Chegou rasgando Ali o Claudio Milho Para avaliar com falta Segundo Tomazic Você está vendo Aí camisa número 17 Da equipe romana Vai trabalhando O Aldair Totti Estou sentindo ali Uma pancada O Aldair Enfiado ali Bola para o homem Não vai alcançar A tensão do Aldair Foi boa Mas o lançamento Foi muito forte Para a corrida Lá pelo lado esquerdo Neste sábado Duas boas atrações Para você Aqui na ESPN Brasil Você assiste A partir das 3 da tarde Liga de Handball Feminino Ao vivo Fito Unicel Enfrentando Mauá E às 5 da tarde Tem a WNBA Ao vivo Segundo jogo Da final Houston Comets E Phoenix Mercury Está arrancado ali Pelo meio De novo O time da Roma Com o Bartelt Houve o corte Você vê aí A marca de 21 minutos E meio Jorginho Boa devolução Para a corrida Do Alessandro Petruzzi Veio na cobertura Ficou ali Com o goleiro Quimente Que tira lá de trás Libiádio Bartel Faz o lance Com o Tote A abertura Para o lado esquerdo Do Tomic Ficou no chão Ficou no chão Lá o Tote Mas a Roma Vai chegando Outra vez O Bartelt Lateral da área Puxou por dentro Por fora Vai marcado ali Pelo Argel Tomic Volta tudo Para o Libiádio Mas volta Mal demais De presente Para o Alessandro Aí o contra-ataque Com o Jorginho Viola Jogando bem fora Da área Como um armador Adiel vai abrindo Aqui na esquerda Vai chegando Viola Joga com o Adiel Aí quando o Adiel Devolveu Viola não entendeu Tinha ficado No lance anterior E aí vamos ter Duas alterações De uma vez O Frau Camisa Número 18 Vai entrar E vai entrar Também o camisa Número 20 Dalmouro São as duas alterações O Tote Vai saindo Camisa Número 10 Tá aí o Frau Camisa Número 18 É a sexta alteração Da Roma E o Dalmouro Camisa Número 20 É a sétima alteração Da equipe romana Vamos ver quem é que sai O homem Camisa Número 15 Sai bastante Aplaudido Aí o homem Parece que o pessoal Gostou E o Ponce Também O Ponce Também Tá chegando Ali pra entrar Portanto Vai fazendo Todas as alterações Que tinha no banco Pra fazer o técnico São oito alterações O Ponce É o goleiro austríaco Que recentemente No amistoso França e Áustria Se despediu Da seleção austríaca Um amistoso Que teve um empate De dois a dois O primeiro jogo Da França Depois de conquistar A Copa do Mundo E o Ponce O escanteio aqui pelo lado direito Outra vez Passou ali para o Petruzzi Tá aí Pelo meio Marciso O Mann Tava tocando Tava tocando a bola E a Áustria Bonito Uma entrada Vencendo por 3 a 1 Essa aí E aí 93 93 93 93 93 95 Acho que o Paulo Sérgio Já não estava mais É Logo depois Daquela final de 93 Palmeiras e Corinthians O Paulo Sérgio Foi para a Alemanha Ficou lá 4 temporadas Agora a entrada do Helder Camisa número 15 E a saída do Atirson Camisa número 3 O Leão vai mexendo Aí no seu time Outra falta Do Claudio Miro Não chega a ser Uma grande novidade No jogo Quer dizer O Leão Dos jogadores Que ele levou para o banco Só não colocou O goleiro O Fernando Os outros todos Ele já botou em campo Você tem aí O placar do jogo Ultrapassamos a marca De 30 minutos E a presença do Zet Para fazer a defesa Trabalha lá Pelo lado direito Narciso Aquele pelo meio Com o Fernandes Vai marcado Pelo Dibiadio E a presença do Gustavo Acabou sendo desarmado O Zeman Dos jogadores Que tinha no banco Só não colocou O Conte Camisa número 23 Os outros todos Estão em campo Nós vimos ali O Cafu no banco Mas na relação Dos atletas Para a partida Ele não aparecia Aí o corte do Aldair Que beleza o Aldair Tomit Lançamento longo Lá pela esquerda A corrida do Frau Não alcançou Apenas lateral Para o Santos A Roma Que foi duas vezes Campeã da Itália Ganhou na temporada 41-42 E praticamente 40 anos depois Ganhou 82-83 Aliás 82-83 Aquela temporada Foi a temporada Que o Falcão Recebeu o apelido De rei de Roma Falcão E esse primeiro título Romano Foi durante a guerra Ainda sob a ditadura De Benito Mussolini Que torcia para a Roma Então os adversários Os inimigos Da Roma Dizem que o time Foi campeão Naquela época Com a grande ajuda Do ditador Não é verdade A Roma A Roma que já ganhou Sete edições Da Copa da Itália A Roma é a equipe Que mais vezes Chegou a final Da Copa da Itália E ganhou em sete oportunidades Ganhou 64-68-80-81-84-86-91 Um bom momento aí De bola parada Para a Roma Tentar diminuir um pouco O seu prejuízo Nesta partida De Biagio Está ali tomando posição Paulo Sérgio Deve dar uma Roladinha ali Para tirar da barreira Repare lá A preocupação do Zete Marca de 32 31,50 Quase 32 E reclama ali Da posição do Adiel Que está fora da barreira Bola rolada Vem o Di Biagio Sai o tiro Forte Ele rasgou A placa de propaganda Foi uma Cacetada Do Di Biagio Acertou ali A placa de publicidade E rasgou O plástico ali Veja só Quebrou Inteira a placa E é do patrocinador Da equipe Foi uma pancada Veja só Olha onde ela passou O Zete não ia conseguir Chegar não Uma Cacetada Do Di Biagio Olha que bela jogada Ele faz ali pelo meio Tentando o passe longo Lá pela esquerda Subiu pra tirar de cabeça O Sandro Narciso Tem que teribular o juiz também Aqui pelo lado esquerdo Vai saindo E adiantando demais A bola O Gustavo Mas ele ganha Na sequência dividida Toca pra dentro Da área corrida Do Adiel E a presença Do goleiro Consel Já chegando a 33 minutos Vai tabelando Aqui pelo lado direito A Roma O Madre Chegou o Paulo Sérgio Muito bonito Em cima dele ainda o Hélder Toca a jogada pra trás Com o Candelar Pede ali no meio O Aldair Ele preferiu o esticão Lá na frente No meio do caminho Subiu pra desviar o Fernandes É um bom contra-ataque Alessandro vai lá na direita Fernandes vai passando por ele Vai ficando livre Lá na ponta Ele preferiu seguir sozinho E acabou perdendo a bola Só que aí retomou o Fernandes Alessandro Já tá rearmou Grande jogada No meio das pernas O zagueiro Tocou pra trás Fernandes Chegou Dividindo com ele o Di Biadio Alessandro meteu No meio das pernas Do jogador da Roma E aí na sequência A falta cometida pelo Narciso Em cima do Bartelt Que você tá vendo aí Autor do gol isolado Da Roma até aqui Esta é uma transmissão Ao vivo e com exclusividade Pra você que é assinante Da IASP no Brasil Neste domingo Quatro da tarde Atlético Paranaense Juventude Direto de Curitiba Claudio Miro Passe era pro Odiel No meio do caminho Tinha o Candelar Paulo Sérgio Foi pra dividida Com o Gustavo Levou a melhor O jogador do Santos Aí o Gustavo Que vai movimentar O lateral aqui Pela esquerda O Santos vai saindo Com um saldo Extremamente positivo Desse seu giro Pela Europa Um bom empate Com o Barcelona E agora uma vitória Sobre a Roma Por 3 a 1 Aí o Candelar Paulo Sérgio Chegou pra dividir Com ele ali Claudio Miro Levou a melhor Vira bem o jogo A enfiada longa Pro Alessandro Não alcançou Gasta saber Se esse bom saldo Europeu não vai trazer Problemas internos Na disputa Do campeonato brasileiro É verdade É verdade E pode ser também O seguinte O time vem animado Pediu forças Com duas equipes Respeitadas Na Europa Até agora Deu bem Com o empate E a vitória Por enquanto Contra a Roma Pode ser que os jogadores Fiquem mais Confiantes no jogo Contra o Internacional Olha o cruzamento Ficou animado A viagem não prejudicou Se perderam Os jogadores chegaram Na sexta noite Pouco tempo Cansados O calendário é carregado Trabalha de novo o Santos E de novo Com a bola longa Pro Alessandro Lá pela ponta Aí sai pro cruzamento Pegou muito forte Adiel ia correndo aqui Pra tentar recuperar Mas a bola foi muito forte Apenas lateral Pra Roma Enquanto você vê aí O garoto Adiel A camisa fica até Folgada pra ele Ele é pequenininho Fica sobrando ali Dentro da camisa do Santos Você vê aí A marca dos 36 minutos Vai saindo a Roma Recebe ali pelo meio O Fraul Aldair tenta O lançamento longo É boa a bola Só que o passe É que não foi legal O Dalmoro Lá pelo lado esquerdo O Dalmoro Tenta bater pelo meio Olha o Paulo Falta mais uma Cometida ali Sobre o Bartel Mais uma oportunidade aí Quem sabe Numa bola parada E o Paulo Sérgio É quem tá tomando posição Olha agora Cadê o Brasileiro Camisa número 7 E vai tentar O tiro ao gol Também tá um pouco Mais atrás ali O Di Biagio Pode sair uma bola rolada Paulo Sérgio Tentou 7 No meio do gol Sem maiores problemas E aí estamos vendo O Conte Aquele que eu disse Que era o único Que não tinha entrado Aí o Zemo Olhou pro banco Falou Pô, vou deixar só ele fora Resolveu chamar ele Pra jogar também Bola bem alta ali por cima Subiu pra... Vai se metendo O Paulo Sérgio Pelo meio Conseguiu receber Boa bola Bartel chegou Vem o goleiro Foi pintado Gol Da Roma Bartel Camisa número 9 Uma belíssima arrancada do Paulo Sérgio Com o Bartel Último toque pro Bartel Ficou livre diante do Zete Teve calma Fez a fita e bateu com o gol Aperto Na marca de 38 minutos A Roma diminui Outra vez Bartel Santos 3 Roma 2 Antero Tem mais um belo gol Agora nessa partida Bonita jogada do Bartel Agora a TV Italiana Acelerou um pouquinho a imagem Mas deu pra se ver A tranquilidade Com que o Bartel Dominou dentro da área Passou pelo Zete também E bateu para o gol 3 a 2 Pelo menos Nessas 9 alterações Que já fez o técnico De Zema Deu pra perceber Que o homem para a frente É o Bartel Ele fez aquilo Que o Deovec No primeiro tempo Não conseguiu fazer Até com mais possibilidade Que é a de concluir Jogadas de ataque Bonito O jogo estava fácil Para o Santos 3 a 0 Agora existe até a possibilidade Nos últimos minutos De a equipe romana Chegar ao empate Lá vem o Santos De novo pela direita Com o Alessandro Nós estamos com 39 minutos Portanto Temos aí um pouco mais de 6 Para a Roma Tentar o empate O Santos é claro Se segurar Buscar até um gol Mais tranquilizador Você tem aí os marcadores Santos 3 a 2 39 minutos 2 de Bartelt 2 de Aristizaba 1 de Anderson Sul-americanos Deitando e rolando Um brasileiro Um colombiano E um argentino E o técnico Veja de novo Veja aí de novo A entrada Um encontrão Ali de frente Com o Aldaíro Pequenino Adiel Adiel de Oliveira Amorim Que nasceu em Cubatão Em Santos Dia 13 de agosto De 80 Ele tem 1,66m de altura Belo chute Boa defesa O goleiro consta Na partida do Sandro O Adiel de 1,66m Já defendeu a seleção brasileira Sub-17 Foi campeão mundial No Egito Em 97 Ele que foi revelado Pelo próprio Santos Tem só 18 anos O Adiel E aí você vê O Paulo Sérgio Jogador revelado Pelo Corinthians Esteve na seleção brasileira De 94 Na Copa do Mundo Depois foi pra Alemanha No bairro Leverkusen E está agora na Roma Já iniciando aí A sua segunda temporada Já ultrapassamos A marca de 40 40 minutos E 40 segundos E o Conte Que entrou agora Milton Nem consta Da lista Oficial da Roma Ele é um bastante Jovem Eu posso dizer Quase com certeza Que é filho Do Bruno Conte Jogador Que defendeu A seleção da Itália Campeão do Mundo Em 82 Que hoje É um dos treinadores Das equipes juniores Da Roma E seus dois filhos Estavam treinando Justamente No time romano Já está arrancado Lá pela esquerda A tentativa Do tiro Que cacetada Tiro forte De perna direita Apareceu o Frau Exatamente aí O Frau Camisa número 18 Que puxou E soltou uma bomba Assustando ali O goleiro Zete Uma cacetada Aliás Ele não aparece Em nenhuma das relações Ele não aparece Nem no No site extraoficial Que nós conseguimos hoje Que tem toda a relação Dos jogadores já contratados E nem mesmo naquela Que o Santos nos enviou A assessoria de imprensa Do Santos Que aliás faz um belo trabalho Nos enviou via fax Hoje direto Do Roma Ele também não aparece O Conte Tem todos os números Até o 24 Pula ou 23 Que é exatamente o número dele Quer dizer Tem a impressão Que ele deve estar ali Realmente Como novidade Aí nesse time da Roma E na camisa dele Quando ele entrou Não vou me lembrar agora Qual é a letra Mas tem um inicial Era o D Se não me engano Se for o D Tinha o Daniele Conte Que é Aí seria muita coincidência mesmo É um dos filhos Do Bruno Conte Que jogou com o Falcão Também E que está Nas equipes De base Da Roma Que é exatamente Esse que foi empurrado Não, esse foi o Frau O Conte estava mais pelo meio Fica reclamando ali O Alessandro Dizendo que foi de ombro Mas o Luiz marcou A falta contra o Santos O pessoal do Santos E de volta 42 e meio Finalzinho E é claro que a Roma Vem para cima Agora para tentar O gol de empate Aí o Frau Para fazer o levantamento Sai a bola em direção A área 7 Foi lá em cima Vamos caminhando Para o final do jogo A boa vitória do Santos 3 a 2 Sobre a Roma Santos que viaja Durante toda esta sexta-feira Para estar aqui no Brasil À noite Treina no sábado de manhã E já estará concentrado Para enfrentar o Internacional De Porto Alegre Domingo à tarde Na Vila Belmiro O Paulo Sérgio Opa É impressionante O que o Claudio Amiro Faz de falta Ele bate É um negócio impressionante Movimento ali O Candelar Com o Aldair O Santos volta inteiro Para marcar A Roma vai saindo Para o ataque Passou mal O Aldair De presente Para o Narciso Faz a ligação Pelo lado direito Com o Fernandes Toca para trás Espera ali A chegada do Alessandro Mais atrás O Hélder Toca aqui pela direita Pedido Saiu inteiro ali A defesa da Roma Ficou sozinho O Alessandro Lá na frente Logo mais à noite Oito e meia Você tem o Campeonato Paulista De Handball Masculino A segunda partida Da decisão Metodiste Pinheiros Ao vivo Direto do Ginásio do Pinheiros Chegamos a quarenta e quatro minutos Paulo Sérgio Flávio Miro E aí o Zete Desputa de bola ali Do Adiel Tocou na bola O Conte Devolveu Pelo meio O Hélder Viola Alessandro Estava impedido Escapou um pouquinho Antes aí De sair o toque Do Viola Aldair Devolve lá atrás De cabeça Sandro Aí o Alessandro Toque pro Marciso Vai trabalhando A bola o Santos Fernandes Boa bola De novo Estava impedido O Viola Vai saindo em linha Ali a defesa da Roma Vai se adiantando E o Viola Reclama muito Do Bandeira Que só dá um sorriso Ali Aldair Mal volta A jogada Com o Aldair Agora se o O árbitro O Tchecanini For descontar Em 30 segundos Para cada substituição Teremos uns 10 minutos De acréscimo Atrasar a volta Do Santos Tenta fazer a jogada Ali pelo meio Dal Moro Bola pela esquerda O cruzamento Outra vez Muito mal feito Corta a Narcisa Agora o Alessandro Agora pra partir Em contra-ataque Como ele gosta Em velocidade Pelo meio Vai o Viola Ele tentou passar Pelo Petruz E acabou perdendo A bola Estamos nos acréscimos Do árbitro Piero Tchecanini Que apita O final do jogo A vitória do Santos 3 a 2 Sobre a Roma No estádio Olímpico